O Colégio Dinâmica está produzindo o espetáculo do Rei Leão, onde os próprios alunos estão encenando os personagens da história. Um show com muita diversão. Assim foi a apresentação do Teatro Rei Leão, realizado na quinta-feira. Depois de mais de seis meses de estudo e preparação, os alunos do Colégio Dinâmica subiram ao palco e encantaram a todos. O que você preparou para participar do teatro? Treinando, treinando, repetindo, levando bronca, dando bronca, treinando, treinando, treinando. E foi assim. O que você está achando de participar? Estou achando ótimo, como toda peça do teatro faz bem para a gente, é legal. É uma experiência que eu recomendo para todo mundo. A gente ensaiou muito, muito, muito. A gente repetiu muitas vezes, levamos muitas broncas, mas foi bem legal. Eu fiquei o ano inteiro ensaiando e decorando falas. Daí eu fui aprendendo. Você acha que vai ser legal? Eu acho. Eu fiz hoje de manhã e eu gostei muito. Desde pequenos, os alunos já entendem a importância de participar do teatro. E como isso pode ajudar no futuro? É uma experiência muito legal, porque você conhece mais pessoas, aí você também perde sua vergonha e daí é bom. Mas eu acho que o teatro me ajuda muito na dicção, para falar, na interpretação. Depois que eu comecei o teatro, eu faço há 10 anos. Depois que eu comecei, eu melhorei muito em português. Eu acho que todos deveriam fazer. Não é nem para seguir carreira de atriz, mas até para fazer palestras, para a faculdade em si. Eu acho que é muito bom o teatro, vai me ajudar muito na minha vida. Eu acho que é muito bom o teatro.